Lizarangues para a entrada do colombiano Rafael Borré enfim estreando Tudo pingadinho mas está tudo pago Romulo Tuz Alário e Rafael Borré Com seu bigode sendo todo o Maurício Para o Alário na trave Borré na sobra bloqueado Alan Patrick, Maurício na grande área Lançamento para o Borré, Fabrício E o rebote depois para fora E vem de novo o Inter na invasão dele Desabou e segue o jogo Primeiro com a emarcação de impedimento O Fernando segue um bom tempo no jogo A gente já estava apostando numa saída dele O Sabiá recebeu o Flamengo no Almeidão Recebe hoje o Inter Controle o Bustos Ajeitou Tem mais Tem o pré-jogo de amanhã Sete da noite Esses nomes aí Na marcação de meio de campo Com essa responsabilidade no meio do Inter Ele recebe de volta Ajeitou para um disparo Defendeu o Fabrício Tem rebote Ainda buscou E o Bustos Borré Volta o jogo e trabalho internacional O Borré faz a finta O Borré insiste na ação individual Alário na grande área Lançamento na direção do Weston Mas o Tocão Borré no combate Ação com impedimento marcado Do Detar e o Borré Fernando rasgando na cobertura Melhor para o Nova Iguaçu Jogos que estão em andamento Nessa noite Que você pode acompanhar O América Não é isso? Primeiro o Inter Para o ataque Na invasão do Bruno Henrique Foi travado Pelo Fernandinho Não dá nem para eu ficar olhando A América de Natal e Silêncio Fica à vontade Porque senão o Pia com um Mas o Paulo Henrique É a sensação do descoberto